Então o senhor acredita no impeachment, o impeachment passou por todas as instituições, o senhor acredita então nas instituições? Como foi revelado no próprio áudio disponibilizado pelo Sérgio Moro, que foi um juiz golpista, ele distribuiu o áudio do Romero Jucá após o golpe contra a Dilma. Então o senhor não acredita nas instituições? Eu acredito, mas nas instituições, há pessoas que erram dentro das instituições. Eu não posso ser cego, eu não posso ser dogmático, Rafael, porque é uma instituição, porque é um juiz, eu tenho que cegar para um juiz. Juiz é pessoa que tem interesses particulares também. Ok, presidente. Então, professor Kless, eu não sei se o senhor tem a mesma percepção, essa crença nas instituições é seletiva, depende do fato, depende do ato, é isso, na sua opinião? Porque se o presidente diz aqui que acredita nas instituições e que houve um golpe no impeachment da Dilma Rousseff, aí a gente tem que escolher uma coisa ou outra. Ou foi golpe ou a gente acredita nas instituições. Ou não? Qual a sua visão, professor? Eu acredito nas instituições e vou abrir essa fala com a citação do nosso saudoso Rui Barbosa. Vamos lá. A liberdade não é um luxo dos tempos de bonança, é, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições. Isso disse Rui Barbosa na oração aos moços, né, lá no Colégio Anchieta. Então, veja só, é importantíssimo lembrar que as instituições sociais são o determinante para a democracia e para as liberdades. Eu vejo nitidamente que o julgamento do Lula teve um juiz que foi imparcial, teve um Tribunal Regional Federal que foi imparcial, que três acórdãos, três desembargadores federais aumentaram a pena do Lula ainda, ou seja, além do próprio juiz ter dado a sentença, três desembargadores de peso do Tribunal Regional Federal nº 4, ali, né, do Paraná, aumentaram a pena do Lula. Ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça também seguiram a decisão do TRF-4 e os próprios ministros do STF. O Lula só hoje, hoje, ele só pode ser candidato porque o Edson Fachin liberou ele usando o argumento de que ele foi julgado pelo CEP errado, pelo endereço errado. Uma questão muito simples, uma questão técnica. Desproporcional. Desproporcional. Colocou em jogo a decisão dos próprios ministros do STF, colocou em jogo as decisões dos ministros do STJ, e colocou em jogo também as decisões dos ministros do TRF, do Tribunal Regional Federal. Então, quando o presidente que fala que o Sérgio Moro, que o Ministério Público fez isso, ele está desconsiderando os três desembargadores do TRF-4. Ou seja, nós temos grandes juristas, nós temos grandes juristas que aumentaram a pena do Lula sobre o Triplex, a causa do Triplex, sobre aquele lago, a Casa do Lago lá, e também sobre as questões das palestras. Aqui não sei se é ridículo. Professor, o Sérgio Moro, a atuação do Sérgio Moro, desde o áudio do Juca, com grande acordo nacional com o Supremo Contudo, o Sérgio Moro participando de entrevistas, sempre numa rede de televisão, e todas as delações vazadas, e todas as apreensões televisionadas por uma rede de televisão, ou seja, na prisão do Lula, sem intimação anterior, o que foi feito? A televisão chegou duas da manhã, enquanto a polícia chegou depois. Ou seja, já estava tudo arranjado para fazer o Laufar. Ou seja, desgastar a imagem do Lula na imprensa. A imprensa participou disso, então? A imprensa participou. A transparência não é um princípio da cidadania. Inclusive, nós, a imprensa, somos golpistas também. Então, é isso que eu ia dizer. A imprensa participou no golpe, porque a imprensa cooptou o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, o tempo todo, ele foi parcial. Juristas do mundo inteiro participaram dos debates sobre o que acontecia no Brasil. Inclusive, o Papa Francisco fez um alerta em 10 de junho de 2019. Começam atacando a honra das pessoas pelo processo judicial exponenciado na grande mídia para deturpar pessoas, acabar com a honra de pessoas tão valiosas ao político... Lula é a honra mais honesta do Brasil, na sua opinião? Então, acabou com a honra de grandes governantes da América Latina para depois tirar os direitos sociais. Presidente, rapidinho, rapidinho, o que eu preciso passar para o professor? Peço até desculpa, que eu estou fazendo muitas perguntas para ele, mas é muito importante a gente esclarecer. Lula já disse, por pelo menos três oportunidades, que é a alma mais honesta do Brasil. O senhor concorda com a afirmação do próprio Lula nesse sentido? O Lula usou essa força de expressão e o Lula, ele acerta quando ele diz que ele é uma alma honesta. Por quê? Porque vasculharam a vida dele toda. O Lula pegou todas as gravações das palestras dele, vasculhou pelo mundo inteiro todas as agências, todo o sistema financeiro do mundo inteiro, o que é que achar do Lula? Nada, nada sobre o Lula. Me mostrem essas palestras, por favor. Então ele é a alma mais honesta do Brasil. É um cara que até hoje a justiça não conseguiu demonstrar provas contra ele para prendê-lo. O senhor não respondeu, se é ou se não é. O senhor não acredita nas instituições. Ele diz por força de expressão, deve ser ele um cara muito honesto, porque até hoje não conseguiram provas contra ele, não conseguiram colocar na sentença. Foram um grande acordo dos tribunais, que já estavam arranjadas. A República de Curitiba fechou o Lula para não ser eleito. Ok, presidente. Professor Clécio, Lula é exemplo de honestidade? Não se provou nada contra ele? Qual a sua visão, professor? Não, o Lula é um demagogo, o Lula está tentando sobreviver à derrocada que vem sofrendo o PT. O senhor é presidente do partido, o senhor sabe muito bem que o PT vem perdendo eleições a todo pleito. Desde os anos 2012, quando nós tivemos ali o PT com mais ou menos 700 prefeituras, 750, o senhor tem essas informações, o senhor sabe disso. O PT em 2016 caiu para 250. Depois o PT agora nas eleições para prefeito agora, agora em 2020, o PT não elegeu ninguém em nenhuma capital. O PT é um partido em franca decadência. Pega os últimos três pleitos aí municipais e observa isso. É só uma questão de estudar as estatísticas. É só uma questão de ir lá no próprio TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, e olhar as eleições de 2012, 2016 e 2020 e ver quantos... Como que o PT vem caindo? Então o que o Lula está tentando fazer é uma sobrevida. Ele está tentando fazer o PT respirar. Tentando fazer o PT ter uma sobrevida, digamos assim, nesse momento de recaída enorme. O que é que está acontecendo? E agora eu quero reiterar com o senhor aqui, presidente, o seguinte. O Lula chama o Bolsonaro de coisa. Quando a gente diz que alguém, um ser humano é uma coisa, nós estamos transformando esse ser humano, no que nós chamamos no mundo da história natural, em confronto com a história cultural, de um monstro. Então veja só, o ser humano, como o senhor bem citou... O Lula chama o Bolsonaro também, mas é de genocida. De genocida também. Mas eu vou na palavra coisa porque isso é doloroso. Isso não pode. Isso é agressivo ao ser humano. Para uma pessoa que defende direitos humanos virar e falar assim, olha, aquele cidadão é uma coisa. Vamos tirar aquela coisa de lá. O que é isso? Ele está destilando ódio. Não, o senhor falou, agora eu quero falar. Por favor. O que que acontece então? Não, o que que acontece então? Vamos ponderar aqui a questão de direitos humanos. Vamos colocar aqui costas dousinas. Eu sugiro para o senhor ler costas dousinas, ler sobre direitos humanos. Quando eu falo que aquilo lá é uma coisa, quando a Marilena Schaui lá da USP fala eu odeio a classe média, por exemplo, e o Lula está dando palmas para ela, isso é um absurdo. Nós não podemos aceitar isso como normal, como diria o Bertold Brecht. Nós não podemos aceitar isso como normal. Não é normal chamar uma pessoa de coisa e não é normal destilar o ódio contra uma determinada classe social. Professor, a direita teve toda a oportunidade dela nesses seis anos com o Temer, com o Bolsonaro, de entregar um país melhor para o povo brasileiro. E vocês tiveram dezesseis anos? Hoje o povo está com saudade do Lula, que é carismático, que o Lula deu o recado dele. Michel Temer era vice do PT. Foi, participou de um golpe, hoje está aí humilhado. Quem é Temer hoje? Quem é a S hoje? Quem é Sérgio Moro que participou do golpe hoje? Uai, uai. Vocês estão aceitando o golpista, presidente? Mas hoje, hoje, hoje é o seguinte, é o Alckmin que está apoiando o PT, é o PSDB, é todos os partidos, todos os partidos de centro. Não é um apoio, ele faz parte da chapa. Eles vêm, não é o PT que está pedindo voto para o Alckmin, para a direita. É a direita hoje que está vendo a oportunidade de resgatar o país. O presidente da República se vota na chapa, então se vota no Lula e se vota também em Geraldo Alckmin, mas a chapa... Não é um apoio. O programa de governo... Vota-se nos dois, para dar uma informação precisa aqui para o nosso governo. Principalmente com o conceito de federalização agora, né? O programa de governo apresentado vai ser o governo, um programa progressista do Partido dos Trabalhadores da Esquerda. E é isso que o povo quer, o povo quer de novo abraçar o Lula, ter um presidente respeitado pelo mundo inteiro, sair da 14ª economia, aquela vez a gente estava na 14ª. Mas o senhor não acha que está atrasado para apresentar esse programa, não? Amanhã já é o último dia para poder chancelar a chapa. Então, o PT está vindo aí para dar o recado dele novamente, as pessoas estão com saudade do Lula, as pessoas estão com saudade dos programas do PT, o mundo aponta para o Brasil com esperança ainda, quando ver o presidente Lula despontar as pesquisas. Paulo Guedes é considerado um dos melhores ministros da economia do mundo. Hoje, o Brasil ainda tem esperança, coisa que se perdeu com o Bolsonaro. A própria ONU já disse isso, se não fosse ele para combater a fome, o Brasil estaria igual a Argentina, igual a Venezuela, igual a Cuba. Se não fosse Paulo Guedes, o Brasil estaria igual a Venezuela. Só concluindo, hoje até o capital financeiro, os empresários, o setor produtivo, abandonou o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada de projeto para apresentar o país e hoje o povo quer aquele Lula pujante no país, pujante, que trouxe Copa do Mundo, trouxe Olimpíadas, que o povo era feliz, que o povo viajava, que o povo sorria, que o povo era feliz. Você que está ouvindo em casa, você tem esperança, a esperança é competir. O que ficou bom hoje, Rafael, eu gostei do início, porque a gente está falando aqui direita e esquerda, coisa como se falava no Brasil. Gente, olha, a esquerda é progressista, a esquerda é de inclusão, é de um estado de bem-estar social. O que propõe a direita? É sempre cortar, cortar, cortar. Mas como? É o estado mínimo, é a privatização, é tirar a soberania energética do país, é tirar a nossa água, a nossa luz, tirar o nosso petróleo, tão importante para a nossa soberania e desenvolvimento. Presidente, o senhor falou de direita e esquerda, está falando, a gente vai precisar partir para outros assuntos, mas é muito importante eu fazer essa pergunta para o senhor, como já fiz para várias pessoas ligadas à esquerda. O senhor acredita que Bolsonaro recebeu a facada ou não, ou o senhor duvida? Tudo indica que sim, eu tenho que acreditar na medicina, como eu acreditei durante a pandemia na medicina, na pesquisa, então eu tenho que acreditar, ele recebeu a facada, ele fez, saiu muitas dúvidas, eu acho que a atitude de toda a sociedade, a atitude filosófica é duvidar. A gente tem que duvidar do padre, do pastor, do juiz. Não, o senhor acredita ou o senhor duvida? Eu acredito que ele tenha recebido sim a facada. Eu acredito que ele recebeu. Não houve armação, então? Não houve armação, a Polícia Federal concluiu no inquérito que o Adélio agiu sozinho e infelizmente aconteceu. Por que aquele tanto de violência a favor do Adélio? Por que que a advogada apareceu lá? Nós queremos proposta. O povo brasileiro não está aqui querendo mais ouvir ofensas, um candidato que fica xingando, agredindo as pessoas, as mulheres, os negros, os índios. O povo brasileiro é um sinal de esperança. O Lula também hoje quem está com a barriga vazia tem pressa, as instituições têm que voltar a ter credibilidade. Ok, 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 presidente. Presidente, eu preciso equilibrar o tempo. Quero falar. Fique à vontade, eu queria só fazer uma ressalva aqui. O senhor foi um dos primeiros integrantes da esquerda dessa bancada ao dizer que a facada existiu. É verdade. Todos os outros questionaram e até duvidaram. É apenas um registro jornalístico, uma pergunta que eu tenho feito a todas as pessoas aqui. E seguindo o raciocínio dele sobre a dúvida cartesiana, isso aí é René Descartes, vamos colocar aqui em pauta. Eu sou professor de filosofia, amo minha profissão, vou estar sempre aqui citando filósofos. O princípio da dúvida cartesiana diz o seguinte, nós temos que duvidar de tudo sim, mas chega um momento que ele resgata o Aristóteles e ele diz o seguinte, entre A e o B nós temos que tomar decisões, porque isso é fundamental para que eu possa saber escolher entre o certo e o errado, entre o que é o bem e o que é o mal. Então, o que está em jogo hoje também, não são só eleições entre o certo e o errado, é o bem e o mal. Todos esses paradigmas estão sendo colocados em jogo aqui. O presidente falou uma coisa interessante sobre a Petrobras. A Petrobras hoje, ela dá lucro. A Petrobras hoje consegue colocar dinheiro no mercado e reduzir o valor do petróleo. A questão é que nitidamente o barril do petróleo, que é o valor atrelado em dólar, e isso foi feito pelo governo de esquerda, porque se submeteu a grandes países petroleiros que produzem o petróleo igual a Rússia, por exemplo, que interferiram e interferem muito no preço do dólar, a nível externo também. O presidente Bolsonaro conseguiu diminuir o preço do barril e está valorizando a Petrobras também. Coisa que o que o PT fez com a Petrobras? Ele leiloou a Petrobras. Basta ver o Roberto Duque falando, os ex-diretores da Petrobras falando, correto? É muito simples isso. Houve devolução de dinheiro também. Houve devolução de dinheiro aos cobros públicos. A quem serve a Petrobras hoje? A Petrobras hoje, eu pergunto, você que está em casa, você que hoje usa o seu veículo para trabalhar, você hoje que vê a economia, a economia à base dela hoje passa também pelo petróleo. Você que viu todas as promessas passadas, os ataques à Petrobras, uma empresa tão valiosa, quando a gasolina era 2,89 e as pessoas brigavam quando aumentava 10 centavos e o Bolsonaro propunha 2,50. Veio o golpe, tirou a Dilma, a primeira coisa que eles fizeram foi começar a vender a Petrobras. O Temer, junto com os golpistas de plantão, colocaram os preços de paridades. O Alckmin também. O Alckmin também. O Alckmin também. O setor empresarial internacional. É só uma pergunta, o Alckmin também, presidente? Também. Participou naquele momento. Então, o que ocorre hoje? Mas e agora o Lula está ouvindo o inimigo? Os preços dispararam. Os preços dispararam. A Petrobras teve lucro esse ano de 87 bilhões. Para quem? Passionistas estrangeiros. São argumentos cheios de contradições. E o que o povo brasileiro ganha com isso? Nada. O povo brasileiro está roendo o osso, enquanto empresários, o mercado financeiro estão subindo da nossa Petrobras. Então, o Lula tem que voltar para garantir uma Petrobras brasileira, soberana. Presidente, rapidinho aqui, rapidinho aqui, para ficar claro para o nosso telespectador. Quem votar no Lula e no Alckmin está votando em um golpista? Está votando na democracia. O Alckmin, a direita, o centro, a centro-direita, veio e compôs com o PT hoje, que é o nome favorito. Não é o centro-direita. Qual centro-direita? Não, é para evitar. Qual centro-direita, presidente? Por favor. Mais do que fazer uma luta política com adversários, é romper o Estado Democrático de Direito proposto pelo Bolsonaro, todo dia atacando o STF. Eu estou aqui dizendo que eu defendo instituições, eu estou defendendo o STF, estou defendendo a liberdade de cada pessoa. O Bolsonaro, no ano passado, dizia que a ditadura militar deveria ter matado 50 mil pessoas, que ele daria um golpe de Estado se algum dia fosse eleito. E essa tragédia aconteceu, hoje o Bolsonaro é presidente da República e desde que ganhou ele vive em conflito, em conflito com o Congresso, que passou todas as pautas dele que tira direito de você, trabalhador, que tira seus direitos. Presidente, ok, ok, presidente. E hoje está criticando o STF. Professor Clécio, eu vou te dar um minuto para a gente mudar de assunto que a gente precisa avançar. Tá bom então, então vamos lá. Eu vou deixar aqui muito claro o seguinte, o Lula vendeu a Petrobras para um mercado externo, dizendo que a Petrobras, ela pertencia ao povo brasileiro. Ele leiloou a Petrobras, digamos assim. Então, para finalizar aqui essa fala, eu vou citar o poeta Antônio Vieira. Eles não querem o bem do Brasil, eles querem os bens do Brasil. Então, o que o Lula quer, o que a equipe do Lula quer, é os bens do Brasil. Eles querem continuar vendendo o Brasil. É isso que eles querem.